Olá galera, estamos aí com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, nós queremos estar mostrando pra vocês aqui o que vamos fazer pra recuperar esse motor de tanquinho, né? É um tanquinho de lavar roupa. O tanquinho tá com o motor danificado bastante. A gente vai baixar bem a câmera aqui pra mostrar bem claro pra vocês aí. Vamos colocar o nosso soldador rapidinho na tomada. E aí, o nosso soldador já tá ligado. Agora a gente vai aguardar um pouquinho ele esquentar. Enquanto ele esquenta, pessoal, nós vamos mostrar pra vocês que muitas vezes o motor queima. Vamos ver, tá esquentando? Tá. Tá esquentando. Muitas vezes o motor queima e você não tem conhecimento. Não sabe como recuperar. A gente encontrou, a gente mediu com o multiteste e viu que não tava passando corrente, continuidade, ou seja, nessa perna aqui, ó. Nesse fio. E a gente descobriu que esse fio, ele estava quebrado aqui, ó. Praticamente aqui dentro do motor, ó. Esse vermelho. Então a gente tirou na ponta do fio, tem isso aqui, ó. Tá? Tem esse pedacinho aqui, que é na ponta do fio ali. A gente tirou dali, gente. E... Encontramos que o fio tá quebrado aqui, ó. Eu não sei se vocês vão enxergar. A câmera não vai mostrar. Mas eu vou trazer por aqui, ó. Aqui, ó. Em cima aqui, vocês estão vendo agora, né? Dá pra ver, pessoal? Deixa eu ver se eu posso aumentar essa câmera aí. Vamos ver se vocês conseguem ver. Bem ali no furinho, ó. Da serrinha, tem um furinho na ponta. Bem ali no furinho, ó. Você pode ver o fio. O pedaço de fio quebrado. A ponta de fio. Esse fio amarelinho. Que é da bobina de campo do motor. Só que é o seguinte. Esse fio, ele é encapado, pessoal. Tá? Não adianta soldar ele sem raspar isso aqui, ó. Ó, ele é liso, ó. Ele é encapado. Então, você vai ter que usar... Ter um pouco de habilidade pra descascar ele. Tá? Tem que ter um pouco de habilidade pra descascar. Ó, tem que tirar a capinha dele. Tá? E outra coisa, gente. Vou dizer pra vocês. Esse fio aqui é alumínio. É daqueles motores mais novo agora, mais ruim, né? Vamos dizer mais ruim, né? Porque os motores de agora não é bom que os antigos. Os motores antigos eram cobre, né, gente? Você podia entortar, quebrar e fazer qualquer tipo de emenda que qualquer coisa soldava, né? Era fácil. Agora não. Então, os motores elétricos agora são apenas feitos com alumínio. Então, a durabilidade deles é muito curta. É muito pequena. E a gente vai tentar aqui recuperar esse motor com todo cuidado, pessoal. Depois dele soldado, beleza. Mas o problema é até soldar, né? Então tá. A gente vai mostrar pra vocês como é que vamos fazer aqui, ó. A gente vai puxar esse fio. Olha, é bem complicado aqui, ó. Tá? Eu vou tentar enrolar esse fio, o alumínio. Ó, roncou, ó. Roncou. Vou desligar dele lá. Tá vendo aí, pessoal? Deu contato, né? Ele roncou. Só que não rodou porque tá sem o capacitor aqui, ó. Tá? Vocês viram como ele roncou? Roncou e roncou forte. Esse fio é preciso arrumar pra que esse motor volte a funcionar. Eu tô torcendo ele com a mão aqui, pessoal. Mas eu sou sincero de dizer pra vocês. É complicado enrolar o motor. Arrumar isso aqui quando o motor é alumínio. Porque os motores bons não existem mais. Os bons geralmente eram enrolados com cobre. As bobinas todas feitas de cobre. Agora é tudo alumínio. Não presta mais. Não tem uma durabilidade grande. E aí o que eu vou fazer aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Eu vou... Vou fazer o que eu puder aqui, gente. Pra salvar o motor. Tá? Ó. Pode ver que tá difícil aqui pra mim. Vou tirar todo esse paninho que tá por cima aqui. Tem um pouquinho da... Alguma coisa por cima aqui. Eu vou... Agora... Nós vamos ver se a solda vai pegar legal. Se a solda pegar bem aqui, gente... Vai ser uma beleza. Ele vai ficar bom. Então pra solda pegar bem... A gente tem um soldador bem quente aqui, ó. E também temos a solda estranho aqui, ó. Só que a solda estranho... Ela não pega muito bem. Se não tiver essa... Pastinha aqui, ó. Isso aqui é uma pasta pra solda estranho. Você compra aí nas lojas onde vende... Componentes eletrônicos. Tá, agora vamos esquentar aqui. Gente, eu preciso soldar muito bem pra garantir... Que esse motor vai ficar bom. Vamos ver se vai ficar bom, né? Talvez tenha até que queimar isso aqui, ó. Esse paninho aqui. É uma espécie de nylon, né? Vamos ver se ele sai com o soldador quente. Parece que o soldador tá cortando ele, ó. Olha, ó. O soldador tá me ajudando. Tá tirando ele dali. Pra que a solda possa pegar bem. Que não adianta... Se fazer mal feito ali, não vai adiantar. Pessoal, isso aí é uma maneira de recuperar... É uma maneira de a gente recuperar motor elétrico. Quando quebra, quando queima, quando pifa, motor elétrico de tanquinho, de máquina. Qualquer motor elétrico, né? Se você seguir bem o passo a passo, aí você vai entender... Que no final dos fios, os fios entram no motor, né? E ali você encontra... Procurando bem com cuidado e seguindo as dicas que a gente dá aí... Você acaba encontrando aí os fios quebrados. Onde é que ele quebrou? Onde ele queimou? Olha aí, ó. Vou tentar soldar bem aqui, ó. Gente, se eu conseguir fazer uma solda bem feita aqui... Ele vai ficar legal. É muito complicado. Mas se você salvar um motor... Já é alguma coisa. Se você consegue salvar um motor... Que tá queimado aí, ó. Isso aqui... Se você vai em qualquer lugar, vão dizer que é um motor queimado. É um motor que queimou, certo? Mas se você tiver habilidade pra recuperar ele... Você recupera ele, né? O chamado motor queimado volta a funcionar. Porque você é esperto. Aqui, ó. Derrete bem a solda com pastinha. Olha, ó. Parece que tá bem soldado aí, pessoal. Eu vou examinar. Se ele ficou bem soldado... A hora que eu ligar ali, vai funcionar legal. E depois eu meto um silicone aqui, uma cola... Pra isolar bem, pra não ter perigo nenhum. Prendo bem o capacitor pra não puxar esse fio pra baixo aqui. Porque se puxar, também vai prejudicar. Então eu tenho que fazer com cuidado aí. E vocês me acompanhem aí. Então, nunca esqueça. Que tem que usar essa pasta aqui pra... É isso aqui, é bem baratinho, tá? Pasta pra solda estranho. E a solda estranho é isso aqui, ó. Você pode comprar em tubinho, rolinho. Como você quiser. Também não é tão caro. É barato. E aí, coloca um pouquinho de cada uma. E esquenta. Com o soldador, como eu falei. Esse soldador aqui também se encontra em... Materiais de concessão. E lojas onde vende acessórios pra eletrônica. Materiais hidráulico elétrico também vende. Então, não é uma coisa difícil de comprar. Isso é barato. Bem barato isso aqui, ó. E bem útil. Certo, galera? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente fez tudo pra que esse motor... Pode já funcionar. Agora... Vou experimentar colocar ele. Só que eu tenho que ter muitos, muitos, muitos cuidados. E tem que manter os cuidados aqui pra não... Puxar pra baixo. E tem que colocar silicone aqui, ó. Silicone ou qualquer pasta. Inclusive eu tenho pasta aí, boa pra colocar aí. Tem silicone, tem o... Também... Araldite. Mas eu vou experimentar ligar pra ver como é que vai ficar. Vou ligar ele um pouquinho. Só pra nós ver. Tá vendo aí, pessoal? Como roncou? Não rodou porque tá... Ele só não girou... Não rodou aqui essa roda... Porque não tá colocado o capacitor. Mas agora eu vou... Eu vou pôr o capacitor. Como já tá... Meio caminho dado aí, ó. Praticamente pronto. Eu posso pôr... O capacitor pra nós ver. E depois eu vou ter que prender esse capacitor muito bem preso. Pra não acontecer... Pra não acontecer... O nosso motor aí dar problema. Ó... Vou colocar o capacitor aqui, ó. Vocês estão vendo aí, pessoal? Ou não. Aí, gente. Tô instalando o capacitor aqui, ó. Tá? O capacitor tá colocado. Então ele vai girar aqui, ó. Só que eu tenho que cuidar... Só que eu tenho que cuidar... Pra não ter perigo... De perder... O controle aqui... E acabar arrebentando aí, ó... O fio que eu já soldei com dificuldade novamente. Então eu vou prender pra cima aqui, ó. Pra não puxar esse fio aqui pra baixo. Antes de eu passar uma resina nele. Tá? Eu vou... Vou tentar levantar aqui um pouquinho. Pra ver se eu vou conseguir. Se eu não consigo, eu pego outros em forca-gato maior. Tá? Aí já deu. Isso aí ficou bom demais, ó. Olha aqui, ó. Aí, gente, ó. Agora não vai puxar pra baixo o fio aqui. Não pode puxar. Certo, galera? Aqui, ó. Ele vai colocar uma resina aí. Agora eu vou ligar. Ele vai girar, tá, pessoal? É certeza. Que esse motor vai rodar. E vai rodar forte. Vamos ver? Como é que fica? Vamos lá. Acho que não tem nada em cima. Tá vendo aí? Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, tire da tomada. Vocês viram que pegou uma velocidade muito boa. Tá muito forte. Foi feito uma proteção aqui pra que não pegue água no motor, gente. Né? Esse motor tá protegido contra água. Feito uma capa aqui por baixo com plástico. Parafusado junto com toda a carenagem dele aqui, ó. Pra não molhar o motor. Isso é muito importante. Então o motor fica protegido de água. Isso aí é bem interessante. Aí, galera. Agora é só colocar uma resina aqui, ó. Pra garantir essa solda. E colocar ele aqui novamente no enforca-gato aqui, ó. O capacitor tem que ficar preso aqui, ó. Bem certinho aqui. Vamos apertar. Vamos colocar mais um enforca-gato. Pra ele ficar firme mesmo. Então, gente. O motorzão ficou atinindo aqui, ó. Só botar uma resina aqui. Pra não ter perigo de dar bobeira. De acabar danificando de novo. Então é assim que faz o conserto. A recuperação aí de motores de tanquinho. Tanquinho, motor de tanquinho, motor de máquina. É, você pode ver aí, ó. Aproximar um pouquinho aí, né, gente? Olha aí, ó. Como é que foi feito? Eu localizei o lugar que tava quebrado o fio. E esse fio foi o único que eu precisei recuperar. Certo, pessoal? Então, muito obrigado aí por acompanhar o meu vídeo. Deixa seu like, compartilha. Um abraço forte a todos. E a gente volta com mais vídeo. Sempre com dicas novas. Na próxima, vamos pegar aquele ali, ó. Pra mostrar pra vocês mais serviço da gente.